Eita pressão menino, sucesso Bernardo Vani, bora o bob do blogueiro, divulguei meu filho vai E vaquejada é diferente, o vaqueiro bota quente, as ovinhas tão bebendo e o safoneiro toca, porrozinho só me aguenta E o safoneiro toca, porrozinho só me aguenta, só me aguenta Rala, rala, puxa quente, só me aguenta A poeira levantando, o safoneiro só me aguenta A poeira levantando, o safoneiro só me aguenta E vai queijada é diferente, o vaqueiro bota quente, as novinhas tão bebendo E o safoneiro toca, forrozinho só muente Só muente, a poeira levantando o safoneiro Só muente, só muente, a poeira levantando o safoneiro Só muente Legenda Adriana Zanotto